A Polícia Federal indiciou o ex-governador e atual deputado federal Aécio Neves do PSDB e outras 11 pessoas por corrupção, desvio de recursos públicos e falsidade ideológica na construção da cidade administrativa de Minas Gerais. A PF afirma que a investigação apontou prejuízo de quase 750 milhões de reais, que a licitação foi dirigida para que um grupo de empreiteiras vencesse e que há indícios de gastos com serviços que não foram feitos. A defesa de Aécio Neves declarou que uma empresa independente fez a auditoria das obras, que o indiciamento contraria investigações da própria Polícia Federal, que não apontaram qualquer irregularidade cometida pelo deputado, e que a decisão da PF é ilegal porque o STJ suspendeu o inquérito para esclarecer conflito de competência.